aqui pra vocês esse lixo pessoal aqui pessoal você regula na batida do som aqui também você regula no automático vem uma vintuinha, uma fonte 12 volts tá pessoal, ou botão de ligar e desligar e vamos botar aí pessoal, vamos ver como é que ele funciona, lembrando aí com toda a iluminação pessoal, cada vez mais no escuro, iluminação de palco você vai ver sua iluminação vai ficar mais linda e mais bonita, tá bom então olha aí pessoal, esse LED aqui azul, esse aqui na cor verde e esse na cor vermelha, então são três tipos de laser, tá bom, vamos apagar a luz desse ambiente e vamos ver como é que esse laser vai se sair vamos lá, vamos apagar as luzes, bora Tá bom, vamos apagar as luzes, bora tá bom, vamos lá, vamos apagar as luzes, bora vamos lá, vamos apagar as luzes, bora I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I've found I don't know you can't tell